Música Poconé e Araputanga já receberam a caravana do Acrimat em ação, que neste ano traz a palestra com o tema da cria ao abate, mais peso, mais lucro, tendo como convidado o professor doutor e pesquisador da Embrapa, gado de corte, Antônio Rosa. Tive a satisfação de passar por aqui algumas vezes, mas como convidado palestrante desse projeto da Acrimat é pela primeira vez. Aliás, um tema que me deixou muito entusiasmado, que é um da cria ao abate, mais peso, mais lucro. Então é essa questão que a gente vem debater, trazer informação, enfim, trocar ideia com o pessoal da região. E é justamente o foco do produtor, do pequeno produtor, enfim, de quem trabalha aqui na nossa região. Eu não vou trazer novidade nenhuma, mas eu espero trazer sim um pouco mais de informações, no sentido de estimular as pessoas a procurar formas alternativas para melhorar cada vez mais o sistema produtivo. Eu sei que aqui na região, abençoada por Deus, porque é uma região de terras boas, fartura de água, chuva, então tem passos muito bons, então o produtor rural, o criador, já tem um bom insumo na mão para trabalhar. Só que, se ele não tiver um animal geneticamente adaptado e produtivo, então ele vai ter limites. Então eu quero trazer informação no sentido de procurar trazer mais dados e mais estímulos para que ele possa progredir cada vez mais. O Acrimat em Ação é um dos mais importantes eventos técnicos da cadeia produtiva de carne realizados no país. Ao todo serão visitados 31 municípios aqui no estado, com informações técnicas que agregam a produtividade do rebanho de gado de corte. No total, a caravana irá percorrer 12 mil quilômetros de estrada, levando muita informação para os produtores. O Acrimat em Ação é um projeto, já é o nono ano que a gente realiza, e esse nós vamos passar em 31 municípios. O projeto Acrimat, ele é um projeto que foi criado para levar informação para o produtor rural. Conhecimento, atualização, então assim é um projeto que a gente procura suprir as cidades que tem necessidades. E o Acrimat em Ação é isso aí, a função dela é levar informação e atualização. Pontes Lacerda é um polo aqui na nossa região, e é considerado nesse ranking como pela Acrimat? Eu tive a oportunidade de sobrevoar hoje e vi a região, uma região maravilhosa, região com grande quantidade de rebanho bovino. O rebanho bovino deve ser o terceiro do estado, acho que deve ter umas 600, em torno de 600 mil cabeças. Então assim, uma região com potencial muito grande e com vocação pecuária mesmo. Além disso, os estudantes aqui da nossa região, pela Unemate de Zotecnia, hoje certamente conhecimento será levado. Com certeza, além disso, os estudantes, a região tem o potencial também para a soja, que a gente tenha visto, e isso agrega muito valor na pecuária, porque hoje a integração lavoura-pecuária é o que há de melhor hoje. Ao longo dos três meses, a equipe técnica da Acrimat também fará o trabalho de levantamento e coleta de dados, captando as necessidades específicas de cada região visitada. Então, para a região que vive esse momento que, que eu estou dizendo sempre, esse momento de diferencial, um momento que vai mudar a história de ponto na seda, que é a entregação lavoura-pecuária, mais do que nunca, precisamos estar nos atualizando, buscando informações, colocando tecnologia nas nossas fazendas, principalmente de pecuária. Porque a agricultura já tem a tecnologia hoje bem avançada. E a pecuária da nossa região precisa melhorar muito. Apesar de ter um gado muito bom hoje, o melhoramento genético hoje já é muito avançado na nossa região. Nós temos grandes leilões aqui de touros, POs, que já estão sendo colocados em todos os sítios, fazendas pequenas, fazendas grandes. Então, hoje nós já temos realmente uma melhoria muito grande. Mas para que nós possamos fazer a nossa tarefa melhor, o nosso dever de casa, precisamos de informações, de coisas novas, de tecnologias novas, que todo dia o mercado nos apresenta. Então, é dentro desse contexto que nós apresentamos a nona edição aqui em Ponto Lacerda da CRIMAT em Ação, Rosângela. E para te dizer que nós estamos muito felizes, porque realmente é uma oportunidade muito boa que a CRIMAT nos traz. E ela leva essa informação também para 31 municípios do estado. Então, a participação da CRIMAT no estado, para ajudar a divulgar, ajudar a desenvolver, realmente é muito forte. E para nós aqui da região, é bastante interessante e nos deixa bastante felizes. A expectativa para esta edição é de que as palestras sejam assistidas por mais de 5 mil pessoas. O público-alvo são pecuaristas de pequeno, médio e grande porte, que buscam mais informações de qualidade para investir em seus rebanhos. Caso deste produtor, aqui na nossa região, que trabalha com recria e engorda. A CRIMAT, juntamente com o sindicato, estão de parabéns por trazer para nós um palestrante, com uma palestra tão importante para nós, onde ele aborda o impacto que um touro melhorador tem no rebanho, a lucratividade que traz. E nós estamos todos aqui buscando um pouquinho de conhecimento. E a palestra foi extremamente interessante. Um professor que trouxe conhecimentos que a gente vai poder usar na hora de comprar um touro. Eu que não mexo com o touro, mas eu compro animais melhorados para fazer recria e engorda. Então, é importante a gente saber características selecionadas que vão melhorar o desempenho. Então, a gente ficou muito feliz em poder participar.